Indiquei a emenda parlamentar para o hospital doutor Ernesto Maurício Arndt de Morro Redondo no Orçamento Geral da União 2023, emenda número 395-1009, no valor de 400 mil reais. Para quem está nos acompanhando agora nesse vídeo, nós estamos no hospital de Morro Redondo. A emoção do presidente do hospital reflete o esforço que essa equipe tem para que esse hospital possa ter internação, possa ter um porte de média complexidade. Em breve teremos aqui no Morro Redondo o hospital com 30 leitos de internação, fruto do trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos anos, que essa equipe vem fazendo, que o município vem fazendo, está aqui a nossa vice-prefeita Angélica, as nossas vereadoras vivem, a Letícia, 700 mil reais é o recurso de investimento que o hospital vai receber neste ano. Desses 700 mil reais, 400 mil reais é de minha autoria como deputado federal. E é isso que a gente tem que seguir fazendo. Olhar para a saúde, olhar para os hospitais e olhar para a nossa região. Obrigado.